Percebe-se que eu literalmente não cresci nada em 10 anos Fala galera linda do meu coração Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Borizaninho Desse Instagram aqui Já segue lá, interage comigo que eu tô sempre interagindo com vocês Pra quem não sabe, atualmente eu estou em Encantado, Rio Grande do Sul É uma cidade do interior do Rio Grande do Sul Que é onde os meus pais moram E onde eu morei a minha vida inteira até me mudar pra São Paulo E aqui eu tô revivendo a minha infância Tô vivendo um monte de coisa que eu já não lembrava mais como era E ontem eu encontrei uma coisa que mexeu com o meu coração Que foi o meu álbum de 15 anos Tão lindo É, hoje eu tenho 25 anos Ou seja, este álbum já tem 10 anos, né? E eu vou mostrar pra vocês um pouco do álbum Porque além dele, eu encontrei os meus vestidos de 15 anos Eu fiz a minha festa de 15 Eu mandei fazer todos os vestidos de acordo com o meu corpo Sempre foi muito pequenininha Então eu não consegui encontrar um vestido branquinho que nem eu queria Porque eu fiz pro baile de debutantes E aí eu usei o mesmo nos 15 anos Vou parar de enrolação Antes eu vou pedir o seu like Comentem aí se vocês vão fazer festa de 15 Se vocês fizeram festa de 15 A minha festa teve como tema cassino Eu vou mostrar pra vocês, peraí Ó, esse é meu álbum Tamanho do negócio É muito grande Ai, que bonitinho Caroline É muito pesado Ai, tinha neném Mano, eu era muito neném Olha a cara de... Nossa, pra que tanto Photoshop, galera? Deus me livre Ó, 15 anos, Caroline Esse é o vestido branco que eu disse pra vocês Ai, tinha a luvinha Acho que eu não tenho mais a luvinha Ai, toda felizinha ela Ó, eu falei pra vocês O tema era cassino Então toda festa era vermelha, preta e verde Eu acho que era É Vermelho e preto, na real Ó, minha mami Ai, eu fiz um negócio assim, ó Que eu era... Como é que chama? Obelisco? Ah, não sei Essas mulheres de cassino E daí pra galera tirar foto comigo Quando entrava na festa Enfim Esse é o primeiro vestido O vestido branquinho Ó, galera Aqui, ó Dá pra ver bem o tema da festa Que era de jogos Tinha roleta Tinha várias coisinhas Ai, esse vestido é lindo, lindo, lindo Eu vou provar pra vocês Nossa, eu pensei que eu não tinha mudado Mas eu mudei, hein Cara de neném Muito carinha de neném Aqui, entrada Ah, detalhe Eu fiz três entradas Foi a primeira entrada Foi essa O vestido branco Bem princesinha Ai eu fiz uma segunda entrada Que foi com um vestido vermelho Que era, como era o tema cassino Era um vestidão vermelho longo E que eu peguei uma inspiração da Rihanna Eu sempre fui muito fã da Rihanna E ai eu peguei uma inspiração de um Oscar que ela foi Um prêmio que ela foi E ai eu peguei como inspiração E a mulher foi certinho o vestido E o terceiro Que também era vermelho Mas era curtinho pra eu curtir a festa Isso aqui tudo é da primeira entrada Esse é o primeiro álbum Ai Ai, daí meus Ai Foi lindo Meu pai falou Ele Ó, tudo bom? O meu pai fez um discurso E ai ele me deu o anel solitário Eu uso até hoje E esse anel, só um detalhe Eles tiveram que mandar fazer Num negócio especial Porque meu dedo é muito pequeno Ó, ai eu dancei a valsa Com meu irmão Aqui Com meu irmão E com meu pai Dancei com os dois Tudo bom, querida? Tá faltando alguma coisa? Aqui Foi a segunda entrada Eu entrei com uma música bem sexy Bem cassino, assim Ai eu desci por aqui E ai eu fiz tipo uma Uma encenação com esses dois meninos Que era tipo um negócio Que eles brigavam por causa dela Dela, no caso eu Eles jogavam E ai Eu era tipo uma mulher Ai eles brigavam por ela Vou provar pra vocês Esse vestido tem bem Aqui O início da festa Que eu ainda fiquei com o vestido comprido E ai eu botei esse vestido Que é o vestido curtinho Pra festa mesmo Meu, esse vestido é muito pequeno Muito, muito, muito pequenininho Ai, olha ela Toda de tchei Repara, isso que toca né Quem vê, pensa E dai rolou a festinha E eu só queria fazer uma observação Ai, olha que bonitinho Eu não entendo Acho que eu tinha Acho que eu tinha um pouco de medo De sorrir Porque eu sorria assim Acho que pode ser de nervosismo também né Porque eu tava bem nervosa no dia Queria fazer uma observação Que eu não lembro O que que era Ah, lembrei Esse vestido curto Ele apertou o meu estômago Eu passei a festa inteira Dos meus 15 anos mal Porque ele tava muito justo Foi inteligente? Não foi inteligente Mas enfim Ó, peguei os vestidos aqui Estão todos aqui E hoje eu convoco Meu irmão Para servir o meu câmera Eu tô sempre precisando de um câmera né Porque a gente é Ó, esse é o vestido branco Da primeira entrada Ó, mas Comprimento tá igual Bom, vou provar pra vocês Ele é lindo Se você já fez festa de 15 Ou vai fazer Comenta comigo Se você tem o sonho De um vestido branco Ou se vai ser Com algum tema A festa Ou alguma coisa assim O meu tema foi cassino E eu não me arrependo Eu amei demais Vou provar pra vocês verem Tcharam Eu tive uma leve impressão De que tinha uma saia de armação embaixo Porque ele era bem arrumadinho Mas Então O que eu vou falar pra vocês Eu não tinha nada de peito Eu era reta Reta Ou seja Daqui pra cima não sobe De jeito nenhum Tirando que tem um bojo aqui dentro Então piora ainda mais a situação Mas A cintura Tá ainda servindo Ó, o problema é Aqui ó Nem se eu forçar muito Ele não serve Eu chateada Eu também Eu acho que é só do preto Provo Eu sei que não tô conseguindo respirar Eu já No dia Eu já sentia dor De respirar Não, né Me apertava pra respirar Porque eu fiz ele bem justinho Eu sempre gostei das coisas Bem desenhadinhas no corpo Mas enfim Olha como ele é lindo Ele é muito bonito Muito, 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 muito Bonito De verdade Eu adoro esse vestido Eu peguei ele Eu tinha uma revista Tipo de noiva Grossa assim Aí eu fui selecionando o modelo E eu peguei o modelo dele Eu amei E levei E a mulher fez igualzinho Eu ia provar de 15 em 15 dias Eu acho Foi ela que fez os meus 3 vestidos Então esse é o primeiro Bem brilhinha Bem princesinha Só queria a saia de armação dele Mas eu não sei onde é que tá Tá, trava aí Dois mil anos depois Não achei a saia de armação Mas eu quero mostrar pra vocês Olha como esse vestido é lindo Olha os detalhes dele são lindos Isso aqui eu acho muito bonito nele É uma pena que não serve Mãe Tô chateada Acho que eu vou tirar isso Pra poder respirar um pouquinho É legal, né? Ele tá só filmando Só olhando Só dando risada Tá, o câmera Ajuda aí, por favor Cuida pra não estourar Olha esse vestido Tô em choque Que isso tem 10 anos E serviu ainda Mas tá, tudo bem Não serviu tanto Sim Mas olha que lindo, cara Nossa, eu tinha bom gosto, hein? Olha, muito bonita Parece uma sereia Nossa, eu tô apaixonada por esse vestido Eu acho que eu vou dar uma ajustada Eu podia botar uma cordinha aqui Aquele tipo um partilho Pra não ficar tão apertado E usa ele, né? Olha isso É muito bonito Muito, 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 muito Gostei demais Se você gostou Já deixa seu like E comentem Qual o vestido que vocês mais gostaram E se vocês gostaram Agora eu vou provar O terceiro Que é o vestido da festa Que é o vestido que eu usei pra festejar Até as 5 da manhã Foi o vestido que tava apertando tanto O meu estômago Que eu passei mal durante a noite Então, né? Mas enfim Tá aprovado? Aprovado Ah, só tem um detalhe, né? Na época eu acho que a gente não dançava funk Porque isso aqui Acho que foi por isso que eu coloquei a... O vestido curto Porque elas não iam conseguir dançar funk Olha esse meu vestido de fita Se você não assistiu o vídeo de fita Corre no canal Que é um vestido muito legal Que eu fiz de fita Supertape Prova a próxima Bem, esse foi uma pessoa embalada a vácuo Porque ele já era apertado Esse é o terceiro e último vestido Que é o vestido que eu usei pra festejar Porque ele tinha uma abertura Que acabou com a mentira Ela tá estourando Mas enfim Percebe-se que eu literalmente não cresci nada em 10 anos Dei uma inchada Isso com certeza Mas, sério, praticamente Tipo, o comprimento dele não mudou muita coisa O vestido também é lindo Olha, ele tem pedra Aqui Usa por trás Ele é bem bonito também Só que, né? Esse aqui a gente tem condições de usar Nem se eu... Nem se eu fizesse Até porque ele tá muito curto Mas olha que bonitinho que ele é Aprovado? Tô suando muito Eu suei demais pra colocar esses vestidos Mas enfim, galera Enfim, enfim, enfim Adorei que esse é o meu terceiro vestido Os meus três vestidos de 15 anos Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Comenta, se inscreve E comentem aí o que mais vocês querem que eu faça provando O que mais vocês querem que eu faça aqui no sul Tem muita coisa da minha vida pra fazer Muito obrigada E eu amo vocês Obrigada, meu câmera também Isso aí, tamo junto Beijo